Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Boa tarde a todos, ouvintes da Lagoa TV. Meu nome é Laís, eu trabalho no escritório de advocacia Mosman e Lachmann. Hoje eu vim falar um pouco sobre a ação de família, toda a área do direito de família. Principalmente falar um pouco sobre as três principais ações que são os casos mais procurados. Inclusive é o que mais nós trabalhamos aqui no escritório em relação a essa área. Bom, para começar então, vou falar um pouco sobre o direito aos alimentos, a ação alimentícia. Muitas pessoas ficam em dúvida em relação a quem paga, quem deve pagar. Se é somente dos pais para os filhos, mas não, existe a possibilidade também dos filhos pagarem para os pais. Existe a possibilidade de pensão alimentícia entre ex-companheiros, pessoas que se separam. Outra questão muito importante é sobre a exoneração dos alimentos. Pessoas acham que atingir a maioridade já tem um limite. Na verdade, não existe esse limite. Atingir a maioridade não quer dizer que automaticamente vai ser exonerada a pensão. Nessa questão também da exoneração, existe também a parte da revisão dos alimentos, que a pessoa não fica desobrigada a pagar, mas existe a possibilidade de diminuir a pensão, dependendo do trabalho, se a pessoa ficou desempregada, se mudou de emprego e acabou indo para um emprego que paga menos. E também em casos de adquirir outra família, outros filhos, existe essa possibilidade de diminuir a pensão alimentícia. Em relação à prisão civil, que quando deixa de pagar alimentos, muitas pessoas sabem que pode gerar uma prisão do devedor. O que as pessoas não sabem é que para existir, para um último caso, que vai ser essa prisão, precisa ter um processo anterior de alimentos, com uma sentença definida e uma quantia estabelecida que deve ser paga. Antes, antes de uma mudança que teve na lei, precisava que tivesse um atraso de três meses da pensão alimentícia. Hoje não, apenas com um mês de atraso já pode ser decretada a prisão. Qualquer dúvida sobre isso pode vir aqui no escritório que nós explicamos, damos maiores informações. Terceiro ponto, a terceira ação mais procurada em relação ao casamento e divórcio. Aqui nós ajudamos também na parte de casamento quanto na parte do divórcio. Casamento, em relação a qual regime de bens deve ser adotado e em relação ao divórcio, o que deve ser feito na ação. Essas então são as três principais ações, mas aqui no escritório nós também lidamos com a parte de inventário, de testamento, adoção, investigação de paternidade, alienação parental, toda essa questão que envolve o direito de família. Qualquer dúvida, qualquer informação, é só nos visitar aqui no escritório. Nós funcionamos das nove e meia da manhã ao meio-dia e da uma e meia da tarde às cinco e meia, certo? É aqui em cima do Café Central. A CIDADE NO BRASIL